Olá, tudo bem? Eu sou a Vivi e esse é o meu canal Faça Você Mesmo com Vivi. E o vídeo de DIY de hoje são ideias com cachorrinhos. Esses dias me perguntaram se eu tinha cachorrinhos. Eu tenho duas. A Minnie, que é essa pundulzinha aqui, e a Lua, que é uma cachorra grande, que eu vou mostrar depois para vocês, tá bom? São ideias bem fofinhas com aqueles cachorrinhos pug. Vamos lá? Vamos ver as ideias que eu preparei para vocês? No primeiro projeto, iremos fazer esse porta-lápis, porta-canetas bem fofinho, reutilizando uma latinha de polpa de tomate. Vou passar duas camadas de primer. E depois, tinta acrílica na cor marrom. E com um marrom de tom diferente, eu vou fazer dois círculos na parte da frente e um círculo na parte de trás da minha latinha. E com uma massinha de biscuit na cor marrom, eu vou modelar as orelhinhas do meu cachorrinho. Colo elas com cola branca. Para o rostinho, eu preparei uma massinha no formato oval e cortei a parte de baixo, como eu mostro na imagem. Dou uma leve arredondada nas pontinhas, passo cola branca e colo no centro da minha latinha. Agora, preparo uma pequena tirinha e colo na parte de baixo para formar a boquinha. Para o narizinho, eu vou utilizar uma massinha com um tom mais escuro, com forma triangular. Pinto os olhinhos com tinta acrílica preta. E com duas minhoquinhas pequenas, eu preparo as sobrancelhas do meu cachorrinho. Com biscuit vermelho, eu faço a língua, fazendo uma pequena marcação com a própria tesoura. As orelhinhas, eu ajusto elas de forma mais empinadinha, como são as orelhinhas desse cachorrinho muito fofo. E para as narinas, com o próprio dedo, eu vou fazer pequenas marcações. Com tinta acrílica branca, faço alguns detalhes, como olhinhos, iluminação dos olhinhos e algumas pintinhas. No círculo que eu fiz na parte de trás, eu vou fazer um pequeno X com tinta acrílica na cor preta. E o rabinho com a massinha de biscuit, fazendo um rolinho e enrolando ele um pouquinho. Fazendo o bumbumzinho deste cachorrinho bem fofinho. E aí está o nosso primeiro projeto com o tema cachorrinho. Para o segundo, nós vamos utilizar EVA. Vou passar este molde para o EVA. Todos os moldes estão aqui embaixo na descrição do vídeo e na minha página no Facebook. Faço as marcações da dobra com a tesoura e uma régua. Tendo cuidado para não cortar o EVA. Corto uma tira com 4 cm de largura e faço a marcação da posição do meu zíper. Cortando essa parte interna, como eu mostro na imagem. Passo cola instantânea e tomo bastante cuidado para colar esse zíper. Para que eu consiga abrir ele, como eu mostro na imagem. Agora nós iremos colar essa lateral no nosso estojo. O comprimento dele vai depender do tamanho do seu estojo. Por isso eu não passei a medida para vocês, tá bom? É só ir colando com cuidado. Eu utilizei cola instantânea. Você pode estar utilizando cola de EVA. Agora, inicia a colagem do outro lado. Para esse projeto, eu utilizei um EVA na cor bege com estampa. E a estampa eu coloquei para o lado de dentro, fazendo um detalhe nesse estojo. Agora vamos fazer a carinha do nosso estojo. Para isso, eu passei o molde para o EVA. Em uma das peças, eu vou fazer um sombreamento. Utilizando um pincel e tinta acrílica marrom. Você pode substituir por giz pastel. Colo ela com cola instantânea no centro do meu estojo. E vou colando as outras peças. Olha só que fofura. Para finalizar, faço alguns detalhes com tinta acrílica na cor branca e rosa. E aí está o estojo ou necessaire. O que achou? Ele já está merecendo o seu like? Então, deixe aqui embaixo. Para o próximo projeto, eu vou fazer uma ponteira de lápis. Para isso, eu vou utilizar massinha de biscuit na cor branca. Faço uma bolinha e colo ela na parte superior do meu lápis. Faço pequenas orelhinhas em forma de triângulo. E colo na parte superior. Utilizando massinha de biscuit marrom. Para o detalhe dos olhinhos, eu também vou fazer duas bolinhas na cor marrom. E o focinho, um tom de marrom um pouco mais escuro. Colo o narizinho. Para fazer o detalhe dos olhos, eu vou utilizar tinta acrílica na cor branca. Como eu não tinha massinha de biscuit preta, eu pintei o focinho de preto com tinta acrílica e o detalhe dos olhinhos também. Para a língua, eu vou utilizar um pedacinho de massinha na cor vermelha e vincar ela com a minha tesoura. Com tinta acrílica branca, faço os detalhes do rostinho deste meu cachorrinho. Faço um rolinho de massinha na cor vermelha para formar a coleira. E um pequeno pingente com massinha azul, colocando uma pedrinha no centro. Agora, iremos fazer esta capa de tablet muito fofinho. Para isso, eu vou proteger o meu aparelho com um plástico. Corto uma tira de EVA um pouco mais larga que a largura do meu aparelho. Cortando o EVA um pouco menor que a circunferência do meu aparelho. Assim como eu mostro na imagem. Colo com cola instantânea. E faço duas tiras iguais. Agora é só colocar no aparelho, uma por cima da outra. Você pode usar este molde para qualquer projeto. Basta diminuir ou aumentar conforme o tamanho do seu aparelho. Celular, tablet. Agora vou passar os moldes para o EVA. Lembrando que os moldes estão lá na minha fanpage e aqui embaixo no box de informações. Das duas peças maiores, cabeça e corpo, eu vou contornar com tinta acrílica na cor cinza. Você pode estar usando giz pastel na cor cinza. Inicio colando as peças. A cabeça e o corpo. E as outras peças na sequência. Estou colando tudo com cola instantânea, que você pode estar substituindo por cola de EVA. Para a boquinha, eu vou utilizar uma caneta permanente na cor preta. Faço alguns detalhes no focinho. E no rostinho. Colo a linguinha. Passo cola na base que está no meu celular. E colo o cachorrinho. Nessas margens que ficaram para o lado de fora, eu vou colar algumas tirinhas de EVA, formando um zigue-zague. Passo cola em toda a peça. E colo outra base. Cortando a abertura da minha tela. Faço leve pressão aonde fica a câmera, para marcar bem. Para a lateral, vou cortar uma tira de EVA com a largura que ficou a minha capinha. E colar com cola instantânea em todo o contorno. Retiro o meu aparelho da capinha. E vou cortar onde eu fiz a minha marcação anteriormente. Eu não quis cortar muito, então eu fiz apenas o corte da câmera. Você pode cortar o que você achar necessário. Agora é só colocar a capinha e curtir. E aí, gostou? Ele já está merecendo o teu like? Então, deixe aqui embaixo. E esse é o canal da minha filha Bela. Vou deixar o endereço aqui em cima no card, para você se inscrever lá também. E aí estão os meus projetos prontos. Ficaram fofinhos, não é mesmo? E essa é a lua que eu prometi mostrar para vocês. É minha filha canina mais velha. Ela já tem 12 anos. E a Minnie, que é muito sapeca. E aí, curtiu as ideias? Então lembre de deixar o teu like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ficarei muito feliz em ter você aqui comigo. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. E aí, lembre de deixar suas sugestões, o que você gostaria de ver aqui no canal também. Tchau.